Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vim falar pra você de um assunto muito interessante. Eu tava assistindo no YouTube esses dias, uns vídeos da Luciana Rangel, pra quem não conhece, é muito interessante pra você que é manicure iniciante, é uma ótima profissional. Bom, vi uns vídeos lá falando sobre que o esmalte pode ser contaminado por fungos. Ou seja, se você tem uma cliente que tem micose nas unhas e passar o esmalte, mesmo passando a base, passar o esmalte na unha dela que tem micose, essa micose pode se multiplicar na própria unha da cliente ou pra outras clientes. Eu vi nesse vídeo explicando o seguinte, que quando você passa o esmalte por cima da micose, ele fica contaminado por essa micose. E essa micose, esse fungo, fica no esmalte por 8 horas. Ou seja, se você tem alguma cliente aí no seu salão que tem micose nas unhas, ou ela, se ela tiver um bom senso, ela pode levar o esmalte dela. Mas, se ela quiser usar um esmalte seu, você manicure e fique ciente que após utilizar o esmalte na unha dela, existe uma grande probabilidade do fungo, se o fungo tiver numa unha só, ele se multiplicar pras outras, ou passar pra uma outra cliente sua que queira usar o mesmo esmalte. Então, na minha opinião, o que eu aconselho, é se essa cliente que tem micose ou fungos, quis usar esse seu esmalte, você usa nela normal, só que você separa esse esmalte e não deixa mais ninguém utilizar ele pelo prazo, pelo menos de 24 horas, pra gente garantir aí que não vai ter o risco de multiplicar esse fungo, de proliferar o fungo em outra cliente, né? Pra prevenir outra cliente de adquirir esse fungo. E o correto, eu acho, na minha opinião, é, vamos supor, se eu tenho fungo nas unhas e não quero passar pra outra cliente, pra outras pessoas, é eu levar meu próprio esmalte. Mas, como não é todo mundo que tem esse bom senso, fica a dica aí pra você utilizar o esmalte na cliente, mas separar ele, deixar ele guardado pra que ninguém utilize novamente. E descobri também que, por exemplo, quando você usa o esmalte, vamos supor, você fez a unha da cliente e tirou um bifinho, e fica sangrando, sangrando, e você às vezes não consegue conter o sangue. E mesmo depois, o carro do ovo, na rua da minha casa. Então, você que, aí eu queria contar, perdi até o fio da minha casa. Bom, você é uma cliente que sangra muito e você não consegue estancar o sangue. Mesmo estancando um pouquinho, na hora que você passa a base ou o esmalte, fica um pouquinho de sangue ali. Gente, eu descobri que se essa cliente tem hepatite, sífilis ou algum outro tipo de doença, esse esmalte também fica contaminado com essa doença por 8 horas. E não existe nada que você possa colocar no esmalte pra que elimine esse fungo que fica lá por 8 horas. Então, o que que acontece? Cliente que tem sífilis e hepatite, e você tirou um bife, sangrou, e você passou o esmalte por cima, fique ciente que o esmalte ficou contaminado. E essa doença pode ser passada pra outras clientes que vão usar o mesmo esmalte. Então, aconselho a mesma coisa. Tirou o bife da cliente, mesmo que você não saiba que ela tenha algum tipo de doença ou nada, o correto é reservar esse esmalte, porque se você passou nela e tinha um pouquinho de sangue, o seu esmalte vai ficar contaminado por algum tipo de doença que ela tenha. E pra prevenir se ela tenha ou não, você não vai perguntar, né? Você reserva o esmalte e não deixa ninguém utilizar ele. Eu aconselho por 24 horas, que é o mais seguro. Mas, como dizem, o esmalte fica contaminado por até 8 horas. E como não existe nada que a gente possa pingar no esmalte, utilizar no esmalte pra retirar esse fungo, eu aconselho você reservar o esmalte e não deixar ninguém utilizar. Eu não sabia disso, eu descobri aí hoje, ontem e hoje, vendo os vídeos, e achei muito interessante passar pra vocês. E pra você que é manicure, também acho interessante saber e divulgar pra outras pessoas também. Mesmo você que não seja manicure e queira divulgar, compartilhe o nosso vídeo, seja um inscrito no nosso canal pra que eu possa trazer mais novidades, mais dicas, mais você sabia pra vocês, que essa aí eu achei muito interessante e muito legal. Obrigada, gente, espero que vocês tenham gostado. Seja um inscrito aí no nosso canal pra ajudar o nosso canal a crescer. Se você gostou, compartilha e deixa o like aí no vídeo, tá bom? Obrigada, um beijão.